para vocês um mato aqui que ele tá virando praga na lavoura e eu gostaria de falar com vocês como combater esse mato o que que deve ser feito randap não mata ele mais se você misturar exartan na bomba não mata mais não tá ele tá sobrevivendo ele tá virando praga só se espalhando e eu quero mostrar pra vocês o qual o procedimento que a gente tem que fazer com ele pra poder acabar com esse mato vocês podem ver aí ó a lavoura tá bem verdinho bonita mas até isso mata na lavoura que tá sendo praga aí praticamente em todas as regiões cafeíras aí tá sofrendo essas condições e eu quero mostrar pra vocês quais são os procedimentos a ser feito e qual o mato que eu tô falando então gente conforme eu tava falando para vocês o mato que eu tô dizendo eu não morro com o randap mais esse mato aqui reconhecido aqui na nossa região por G20 olha só pra vocês verem aqui tá aqui na na outra carreira de Kardec também tem esse aqui vai espalhando com a lavoura fora e não tem nada que controla e controla só tem um jeito de controlar ele e eu vou mostrar pra vocês aqui o que nós tem que fazer aqui pra poder controlar Carta na manga 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 I E não ligo para o remédio na calça dele para descer Se na mesa